Humildade vem de bicho, eu conquistei o que eu mereço Eu nunca quis voltar num tempo, baby Meu presente é o momento, baby Quero ver, quero ver, quero ver, vai matar ou vai morrer, vai morrer, vai matar ou vai morrer Outro dia eu sonhei, parceiro, se liga alienado Eu sonhei que eu chegava em casa todo ensanguentado Não, parceiro, olha só, que loucura Eu matei o Lidred, era um dia de aventura Agora, mano, por favor, você me poupe Nessa hora, mano, eu chego hoje e mato o golpe Você não entende, mano, eu sempre vou falando assim Liu a sua dreta, sua esperança morre antes do fim Calma, meu parceiro, vou fazendo nesse show Tipo um do dupe, bate, mano, nesse show Tá ligado, meu mano, que assim eu sempre tô a ponte Tu tá ligado, rima, tipo eu trago sempre um monte Na minha pancha, na minha bag Tu tá ligado, outro dia teu cérebro apertado com um duregue Por isso que você não pelou com os moleques Você tava ali, mano, e tua mente até deu leg Chifre, ainda tem mais tempo Tu tá ligado, mano, você hoje no relento A lona tá aqui, o circo também Tipo, te dê-lo, pão e água, parceiro Me mostra o que cê tem Ô, piru, direto de resposta O que é que vocês querem ver? Sander! Solta a prancha Yeah Mãozinha pra outra, geral, família, geral Você falou bondade, eu dei tudo que tinha Aí eu fui na carta de Piaro Vasco a minha De você caminhando com tudo que tinha Acabou aqui tombando em mim e cortou a espinha Aí, sinceramente, filho, sua vida é fraca Ei, você falou que saiu ensanguentado em maca Ele tinha falado que era aventura E no fim de tudo se tornou conto de fada E aí, filhão, não tem como só a história Errou no fim, tudo que você rimou História pra eu dormir Mas aí, sinceramente, hoje você é roubado Porque se for pra dormir eu vim com a peça do lado Por isso agora, meu mano, cê não aguenta não Ei, sabe que filhão, cê vai ficar no chão É um prazer tê-lo Você falou só isso, aguentado é um pesadelo Agora, meu mano, cê não vem pesadelo Porque hoje o meu tênis é um prazer tê-lo E é isso, o primeiro round daquele jeitão Cês ouviram a rima dos MC, mano Não gritou pra um, não grita pro outro Barulho só pra quem achou que foi roupa e família Barulho só pra quem achou que foi uma mulher, família Família, vou pedir de novo Se ligou, eu vou falar mais uma vez, mano Se tu achou que foi um MC, mano Grita com toda a tua energia, se ligou, mano Tá ligado? Dá essa moral, mano Dá essa moral, os MC dependem da energia de vocês Se ligou pros caras transmitirem boas rimas Se ligou, meus aliados Vou pedir de novo Barulho só pra quem achou que foi uma mulher, família Barulho só pra quem achou que foi uma mulher, família Canarose, roupa e uma zero Solta a frente É, geral, família Vem na vibe, vem na vibe, vem na vibe, vem A mão, a mão, velho Yeah, yeah Yeah, yeah Mais um 3, 2, 1 O tempo que você perdeu não adiantou de nada Você trombou comigo nessa sua levada Eu olhei você e vi, mano Sinceramente eu sabia que você tava amassando Mas ao mesmo tempo você tava depurando E tudo nos olhos que você tá piscando Do filhão andou minha joelho Sinceramente sabe, vou te brotar no aparelho Aí sinceramente, mano, olha onde cê veio Acordei com o sonho de vencedores Era um quarto forrado de espelhos Filhão, e nos espelhos se servia E do seu coração que eu dormia Aí mano arrancava com toda bruxaria Só que não me percebo que falei que o break era tudo que eu tinha Por isso que eu não te matei Não vandalizei E se for pra terrorizar No quarto eu pichei Janela pulei E é pelas fumaças sumi E não te encontrei Filhão, isso daí é o trem Mano, o leu, no direito de resposta E por que que vocês querem ver? Sonho! Por que que vocês querem ver? Sonho! Oh! 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 Ei, 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 ei Tipo assim, tipo assim Você até falou do tempo O tempo, o ferrugem, o ferro até corrói Dorme com o brinquedo Pena que é brinquedo Dalerói Merlin Por que você não é o mago Merlin? Tu tá ligado? Eu faço a rima mais de caca bling bling Tu tá ligado, mano? Tipo você vem com o pé de cabra Abre tua mente Algo esporte Abra, cadabra Tu tá ligado? Eu vou fazendo sempre assim Você fala do tempo O tempo acabou, chegou seu sim Nessa parada eu já venho fazendo de crie Está limando é verdadeiro Nesse bagulho tu tá ligado, mano? Real, essência do mundo é estadeiro Nessa parada eu já faço assim, mano Respondei até o sentimento Tipo é draft que bate Tá ligado? Bato o led todo momento Tipo até me embolei Bato o nulo e o dread, mano Tá ligado? Eu sou sensei nesse bagulho, mano Cê acha que o primeiro até ganhei Mas tá tranquilo, mano Tipo nem caosse Tá ligado, mano? Tipo pra mim o importante É a cultura vim, parceiro E fluir a todo instante Se tivesse ter ser humano Amassaria Tu tá ligado, mano É isso O marido passar batalha, família Máximo respeito Cês vão virar a irmã dizendo em cima Não gritou pra um, não grita pro outro Barulho Sapaqueixão Que foi Manulhão, família Barulho Sapaqueixão Que foi Hop, família Pra confirmar, família Hop, família Manulhão, família Vamos pra próxima Música Música Obrigado.